Música Tá perigoso aqui amor Por que amor? Vou dar um tiro Vazia Alegre Ceará E eu queria que o Brasil que eu quero para o futuro Era um Brasil onde as mulheres queiram Mais gente feia, mais gente pobre Que anda de pé Porque o negócio tá difícil E de jeito eu tô já virando viado Música 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 Tô trabalhando Música Brasil que eu quero É um Brasil com esposas mais responsáveis Que ter essa hora da tarde Quase três horas da tarde Não tem almoço pronto para mim e para o meu filho É esse que é o Brasil que eu quero Mulheres mais responsáveis Ah é? É mulher Então vem você e faz Tá bom? Esse é o Brasil que você quer Eu tava brincando Achei que eu tinha arrumado Achei que eu tinha arrumado um companheiro bom para beber esses dias tudo na praia Aguentou não? O gente tá deixando eu beber não Só aguinha de coco? Mas é a não venda né O que a gente faz O louco véi Rapaz Ele mordeu o cê? Mordeu Hã? Mordeu Desgraçado véi Siri Quanto é zero Dividido por zero? Imagine que você tem zero bolachas E as divide igualmente entre zero amigos Quantas bolachas cada amigo recebe? Está vendo? Isso não faz sentido O come-come fica triste porque não há bolachas E você fica triste porque não tem amigos Múcio, não é uma moeda Pô, mas moeda velho Você já aceita cartão? É o mendicard Cartão do mendigo Puta, aí o cara tem cartão velho Eu pedi dinheiro Eu peço uma palavra que só tinha cartão Aí eu arrumei a máquina Você arruma a maquininha Não é uma moeda O cara falou Só tem um cartão Eu falei, é esse elo visa Pum É Danone É Danone É Danone É Danone Não, é maconha Bora ali, que agora debaixo da caixa d'água Maconha safada Olha o carro, meu Danone Ele corre É isso, olha Se você era, onde será? Que f*** é isso, badona? Tu viesse pro inferno satanás! Meu Deus do céu! Meu ouvido! E vocês são tudo... Tá vencido? Tá vencido? Não vigia a tua mulher não, pra tu ver que tem um garita fazendo com ela não? Tá vencido? Eu já vi de tudo aqui em Manaus, agora Homem-Aranha no sinal. É muita onda mano, olha aí. Pré-candidata Manuela D'Ávila. Aqui é Bolsonaro! Parou, p***a! Eu ia vim andando, mas a água tá muito gelada. Não, vai... Vai, vai! Vai, vai! Vai, tá, b****! Eita, b****! Eita, b****! Vamos pegar, b****, vamos pegar a moto! Vai, vai, vai! Eita, b****! Vamos pegar, b****, b****! Vem, b****! Vem, b****! Vem, b****! A tweets e botou todas emlightly E aí, avaliou o vamo pra voar e... Maço, maço! Manda, anda! Agora vai, agora vai! Táimes que achei que ia embora! Manda! Agora vai, agora vai! Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Diabo da gente andar com o meu irmão de cachorro o Brasil que eu quero é esse aqui olha estamos em Curitiba no Museu Oscar Niemeyer o Museu do Olho eu quero um olho bem grande desse para todo mundo tomar no olho do passar o tronco ou não o que você ficou parado aqui você foi você é do mesmo jeito você ia cair do mesmo jeito você ia cair do mesmo jeito tu sabe aí que tu tá armado aqui viu aqui a polícia viu E aí, como é que ele tá aí? E aí, como é que ele tá aí? Tá liberado, seu atalho!